A Comissão Especial da Câmara do Rio, que trata da revisão do Plano Diretor, realizou nesta quarta-feira a última audiência pública para discutir emendas do Poder Executivo ao texto original do projeto. O debate, dessa vez, foi sobre a Zona Oeste da cidade. O projeto do novo Plano Diretor deve ser votado em primeira discussão no mês que vem. Regulamentação fundiária, mobilidade urbana, meio ambiente, habitação e agricultura familiar. Esses foram alguns dos temas debatidos na audiência pública. Foram discutidas as emendas do Poder Executivo para a área de Planejamento 5, que reúne 21 bairros da Zona Oeste, uma região que corresponde quase a metade do território da cidade. O secretário municipal de Planejamento Urbano destacou que é necessário investir em mobilidade e saneamento na região. Esse AP5 é uma área da cidade que se destaca sempre pela, digamos, dicotomia entre uma ocupação já se intensificando urbana e uma ocupação ainda rural e agrícola. E o Plano Diretor reflete muito isso. O Campo Grande hoje é uma das centralidades mais sensíveis da cidade, é um lugar que se expande e exercendo esse poder de atração e de magnetismo, digamos, junto à própria região metropolitana. Entre o texto original e as emendas apresentadas para a região, poucas modificações. Uma delas foi revelada pela técnica do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Existem algumas zonas que são destinadas predominantemente ao uso industrial, ao desenvolvimento metropolitano, tem esse caráter mais de logística. E nós identificamos que, na tabela de parâmetros, o gabarito é só indicado número de pavimentos máximo e não mais altura. Em outras zonas, em outras regiões da cidade, a gente identifica que esse máximo de gabarito é acompanhado também de um limite de altura. A secretária municipal de meio ambiente, Tainá de Paula, anunciou pelo menos quatro investimentos previstos para a Zona Oeste. Eu quero falar aqui para os moradores da favela do Aço, os moradores do Parque Iuaíba, os moradores dos arredores do Parque Realendo, os moradores do Jardim Maravilha. Todos esses moradores, a gente está falando aqui de milhões de pessoas, serão impactadas no 2023, 2024. 2024 vai ter muita obra e vai gerar muito incômodo. Nós vamos falar longamente do impacto dessas grandes obras aí na região, mas existe um esforço público de garantir este investimento, que está aí beirando em 300 milhões, na construção do que a gente chama de projeto de adaptação da cidade. Vereadores comentaram a necessidade de soluções para alguns problemas da região. Porque eu tenho recebido ao longo desses anos de mandato muita reclamação com relação à APAC, porque a APAC delimitou ali diversos bens culturais antigos daquela região que acabou engessando ali o entorno de se construir, do shopping de Santa Cruz de poder aumentar e gerar mais emprego, porque tem ali aquele imóvel de Princesa Isabel e tem outros imóveis, gente, que nem existem mais. Essa foi a última audiência pública sobre as emendas apresentadas ao novo plano diretor da cidade. Já no mês que vem, o projeto deverá ser votado em primeira discussão. A gente vai preparar os pareceres das comissões de justiça, de orçamento e da comissão do plano diretor, com um relatório que vai ser definido pela vereadora Tânia Bastos. E a partir desses pareceres, além disso, a vereadora Thais Ferreira vai liderar alguns debates ainda, finais, em temas que possam ser aprofundados. Tem dois pedidos de debates através do fórum, para a gente então fazer, talvez ainda na primeira quinzena, no meado de junho, preparar para o plenário fazer a primeira votação do projeto. Depois dessa primeira votação, a gente prepara as emendas de vereadores para a segunda votação e a gente pretende que se faça tudo isso em agosto.